Oi gente, e aí? Estamos chegando aqui em São Paulo agora, tá frio, tá cedinho ainda pra começar essa nossa jornada incrível que vai ser o Arnold. A gente veio bem descansadinho, aqui pela última. Se você quiser fazer uma viagem tranquila, podendo dormir o tempo inteiro, vem com a gente. Tô aqui, gente, com a Bela Falcone, gravidíssima na feira. Menina, o que que é isso? Um abdômen sarado. A minha vai ficar igual a Melucine. Vai. Olha só, eu quero saber qual é a preparação que você tá tendo, se você continua treinando grávida, fazendo fundamentação. Mais ou menos. Eu tô muito sem tempo, trabalhando muito, com a Leandro na medida do possível, não tanto quanto eu gostaria. Como é que pode ela tá grávida, meu Deus? Obrigada. Eu tenho muitas seguidoras. Qual é o cuidado que você toma nas suas postagens, no que você fala, assim, você se prepara, o que você faz? Então, eu costumo postar muita coisa, assim, falando do corpo, do treino, da saúde, porque é o que elas querem saber. Então, eu tô com cuidado quando eu posto foto de treino ou vídeo, porque eu tô sempre acompanhada de um bom profissional. Então, eu sempre tô alertando, galera. Tem que estar sempre acompanhada de um bom profissional, tanto pra alimentação, pra treino. É muito legal poder dividir com as pessoas o que eu acredito, o que eu penso, o que eu vivo. A minha família, coitada, já acabou entrando junto na parada, já entrou junto na história, é muito bacana. Eu tô tentando há mais de três anos e não tô conseguindo. Qual é a dívida que você me dá? Tem que ver o que é que você tá errando, né? A maioria das pessoas erra na dieta. Porque eu falo que o treino, você fazer um treino de uma hora, uma hora e meia por dia, é fácil. A questão é você fazer dieta 24 horas por dia, né? Desde sempre foi incentivador do esporte, tá vendo ele agora aqui no Brasil da forma que tá. O que você tá achando disso? Eu acho que as feiras, cada vez mais, elas crescem no país e divulgam a qualidade de vida, né? A saúde. Eu acho muito importante, nos dias de hoje, as pessoas se cuidarem, né? Hoje em dia, graças a Deus, cresceu muito, né? Deu um salto muito grande nos últimos cinco anos. Muitos atletas, inclusive o time da Arkenes aqui na Integral, todos eles vivem do esporte. Não tem outro trabalho. Antigamente, isso não era possível. Os caras que treinavam, competiam, tinham que ter um trabalho plano A. Hoje em dia, não. Eles conseguem viver das competições, dos patrocínios. Então, por esse ponto, já meio que econômico e cultural, já dá pra ver que evoluiu bastante. Pessoal, já tô aqui acomodada no Beats Hostel. Melhor opção de hospedagem aqui em São Paulo. Se você curtiu o nosso vídeo, curte, compartilha, comenta. A gente quer saber sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal, não, tá? Beijo, boa noite. Amanhã tem mais.